de um trio que foi preso suspeito de matar desafetos na região noroeste. Aqui comigo, ao vivo, está o delegado André Veloso, que vai dar mais detalhes sobre essa operação. Delegado, boa tarde. Boa tarde, Lóris. Boa tarde a todos que nos assistem. Muito obrigado aqui pela participação, delegado. Conta pra gente como é que esse grupo agia e como é que era a atuação dele. A delegacia de homicídios sempre teve uma preocupação muito grande em combater crimes praticados por facções criminosas. E no caso, foi um crime que ocorreu em 2019. A vítima era um traficante da região noroeste, mais especificamente do setor capoava. E os autores, os quatro autores que praticaram o crime, eles pertenciam a facção rival que queriam tomar aquela região para lá vender drogas. A vítima, no dia do fato, estava num bar e ela foi sequestrada pelos quatro autores no palio vermelho. Ela foi torturada, teve os ossos da mão quebrados, sofreu vários disparos de arma de fogo e depois teve o corpo abandonado num setor lá próximo. Um dos autores faleceu em janeiro de 2020 e os outros três autores foram todos presos pela delegacia de homicídios na tarde de ontem. Agora, seria o único homicídio deles ou esse grupo já teria outros homicídios aí nas costas? Essa guerra de tráfico que ocorreu no capoava, principalmente em 2019, ela teve no mínimo cinco mortes que a gente já identificou. Morriam um de um lado e eles matavam um do outro. E a delegacia de homicídios sempre identificou e prendeu os autores. Nesse crime em específico, a vítima tinha o apelido na região capoava de ceguinho e ela foi morta e a gente conseguiu com tranquilidade identificar os autores do crime e efetuar a prisão deles simultaneamente na tarde de ontem. Delegado, inclusive essas mortes relacionadas a tráfico de drogas, elas têm uma conexão muito grande, né? Normalmente quando está investigando o homicídio, muitas vezes acaba descobrindo outros crimes também da mesmo grupo, né? Com certeza. E por isso a gente tem esse foco em facção criminosa. Porque a gente sabe que não está cometendo, não está combatendo só o homicídio. A gente está combatendo o tráfico de drogas, está combatendo o furto, está combatendo o roubo, porque as facções criminosas estão todas envolvidas com toda essa gama de delitos. Agora, quando a gente mostra essas pessoas, delegado, nós estamos falando daquela ponta de pessoas recrutadas pelo crime organizado ou são pessoas que estão lá no alto dessa cadeia criminosa? Não, esses criminosos, tanto a vítima que foi morta, como os autores, são pessoas que estão na ponta da organização criminosa. São pessoas que são coaptadas para vender a droga na rua, para vender a droga na biqueira, na boca de fumo. E são pessoas de classe baixa, social, né? São vítimas também desse sistema do tráfico de drogas. E nesses crimes também tem muito o caso do batizado, né? Algum desafeto da facção, ela acaba resolvendo dois problemas, né? O inimigo dele, inimigo da facção, e acaba matando para provar que ele pode entrar nesse grupo. É, a facção criminosa, geralmente, quando vai haver o batizado, ela paga uma missão para esse novato, né? E, não raro às vezes, a missão é matar um desafeto de facção rival. Parabéns pelo trabalho, viu, doutor André Veloso, né? Mais um caso, aliás, vários casos esclarecidos aí. É aquilo que a gente sempre fala, né? Tem muito bandido em Goiás, mas os bandidos não têm carreira muito longa, né? Logo, logo eles são presos, eles morrem em confronto entre eles mesmos. Então, assim, graças ao trabalho da polícia, os bandidos não têm carreira muito longa aqui no estado de Goiás. Delegado, parabéns pelo trabalho, né? Muito obrigado por falar com a gente aqui. Obrigado, Lóares, e boa tarde a todos. Obrigado aí, né? Então, assim, normalmente, ou é cadeia ou é cemitério, porque não tem outra saída, né? O bandido sabe disso. Quando ele entra no mundo do crime, ele sabe que é cadeia ou é cemitério.